Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a como fazer meu pão caseiro, um pão super simples de ser feito. Com essa massa de pão eu consigo fazer vários tipos de salgados, então caso vocês pensem em fazer aqui salgados assados, use essa massa porque ela é maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meu pão. Esse pão cresce bastante e ele fica bem grandão mesmo. Então muitas meninas pedem pra mim trazer aqui receitas simples, fáceis de dia a dia aí, que dá pra fazer pras vendas também. Então caso você queira fazer salgados com essa massa, dá super certo. Então se você quiser saber como que eu faço o meu pão caseiro, essa massa de pão, vem comigo. Aqui eu tenho 500ml de água morna, eu vou utilizar aqui um pacotinho de fermento, esse fermento é o fresco e aqui tem 68 centavos. Tem 40 gramas e agora a gente vai rasgar aqui o pacotinho e vai colocar aqui. Mas se você quiser também, você pode estar colocando aí aquele fermento em pó mesmo, tá? Pode estar colocando ele. A gente vai colocar aqui todo esse pacotinho. Vamos misturar com a colher aqui, olha. Vamos deixar agindo aqui por mais ou menos 5 minutinhos. 9 colheres de sopa de açúcar cristal. 1 colher de sopa rasa de sal. 9 colheres de sopa de óleo. 1 colher de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de açúcar. Mistura tudo. Vamos juntar aqui um ovo. Mexe tudo bem. 1 colher de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de açúcar. Plengo água. 1 colher de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de açúcar. E vamos colocar aqui, olha, um pacotinho de um quilo de trigo. Esse meu trigo é sem fermento. A gente coloca metade, mistura. Vamos fazer esse processo aqui até a gente dar pra gente colocar a mão na massa, tá? Assim que você ver que não dá pra mexer mais com a colher, você coloca a mão na massa. Prontinho, pessoal. Já solvei aqui. Agora eu vou deixar crescendo. Vou colocar um pano por cima e vou deixar crescendo por mais ou menos aí meia hora até dobrar de tamanho essa massa. Como tá quente, vai crescer bem rápido. Então já volto aqui. Aqui ela ficou. Muito fofona mesmo. E olha isso. Bem fofa. Agora eu vou jogar ela aqui em cima da minha bancada. Espalhar um pouquinho de trigo aqui, olha. Pra ela não grudar. Vou jogar ela toda aqui em cima. E vamos modelar os nossos pães. Vou dividir essa massa aqui em duas, que vai ser dois pão grandão. Então a gente deixa a outra metade da massa ali. De cantinho. Agora a gente vai pegar, olha, é só esticar a massa aqui. Vou pegar aqui um rolo pra gente abrir. Com o auxílio de um rolo a gente abre. Olha, essa massa fica cheia de bolinhas. Quando a gente passa o rolo, ela estoura. Ela faz uns barulhinhos. Quando estiver estourando alguma coisa, olha. Porque a massa tá muito no ponto certo, pessoal. Ela tá muito fofa mesmo. Agora a gente vem enrolando aqui, olha. Tá rolando? Tá rolando. Ficou assim, a gente empurra pra dentro essa parte. Com o dedo, olha, empurra pra dentro esse biquinho. E vamos passar pra dentro de uma assadeira. Vou colocar dentro dessa assadeira minha aqui, olha. Já tá untada com óleo e com um pouco de farinha de trigo. Prontinho. Agora eu vou enrolar o outro. Fazer da mesma forma. Ó, agora eu vou deixar crescendo. Vou cobrir novamente. Vou deixar crescendo por mais uma horinha. E depois eu vou levar pra assar em um forno pré-aquecido. A 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos. E mais assim que eu for levar pra assar, quando crescer, eu mostro pra vocês. Pra depois a gente levar pra assar. Bom, pessoal. Agora eu vou levar meu pão pra assar. E olha como que ele ficou grandão. Cresce demais. E olha que massa linda. Vou levar pra assar agora. E assim que assar, eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Bom, pessoal. Nossos pães estão assados. E olha como que esse pão cresceu. E olha que fofinho, pessoal. Ó, você aperta assim, olha. Ele fica muito fofo. Quando eu for cortar, eu vou mostrar pra vocês, né. Como que ele fica. Mas eu vou deixar ele dar uma esfriada, tá bom? Não vou tirar ele quente. Ele até juntou, olha. Um com o outro aqui. Mas fica bem grande essa massa. Ótima pra você fazer salgado. Pra você fazer pães. É uma massa que eu amo demais. Então eu queria muito passar pra vocês. Vocês querem receitinhas caseiras aqui. Então eu tô investindo bastante nesse conteúdo. Deixa o seu curtir pra mais vezes assim. De massa, de salgados. Essa massa dá pra você tanto fazer pão, quanto salgados também. Lanches, né. E é um sucesso. Então assim que eu for cortar, eu mostro o resultado pra vocês. Do quão fofinha que essa massa fica. Esse resultado do nosso pão. Cortei uma fatia aqui. E olha isso. Que pão mais fofinho. Fica super fofinho. Bem grandão mesmo. Então façam aí. Que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Olha como que ele fica, pessoal. Bem fofão mesmo. Fica desmanchando. Ótimo pra você comer com manteiga. Fazer essa massa pra salgados também. Que fica incrível. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.